E aí Antiaérea, 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 antiaéreas Duas antiaéreas Ah, aqui eu vou tomar, aqui eu vou tomar, aqui eu vou tomar Aqui eu tomo É, eu imaginei Mano, é só segurar agora É só segurar É só segurar Segurar bravo Vou louco lá dentro Segurar aquele ponto lá, mano É bom, né? Meu Deus, eu não vou ficar atirando Estão entrando na bravo? Meu Deus, tem um Tiger Camperando Spawn, galera Tiger Camperando Spawn Não tem o que fazer, mano Tem um... Tem um Tiger aqui Morto Esse cara aqui é o perigo Esse cara aqui Boa Bora, bora pro ponto Fica de olho nele, mano Tem bomba aí, tem bomba aí Joguei a artilharia lá Eu vou ter que botar a cara duro lá, mano Ele tá mirando pra onde? Alguém sabe? Aí, guys, me trollou Batei Nem fudendo Vê se tem alguma coisa na redondeza Rápido, rápido Não, na redondeza Na redondeza de bravo Mano, na hora que eu deflagro Eu ia deflagrar, mano O cara me acertou um tiro, velho O chinês, filha da puta Ai, fudeu Ninguém vai entrar no ponto Caralho, mano Eu não acredito que esse chinês fez isso, velho Filha da puta, velho Não vai, entra Entra no ponto Entra, caralho Deflagra Meu Deus do céu Minha Nossa Senhora da Pen É isso que eu falo, maluco Aero inimigo Aero inimigo Aero inimigo Aero inimigo Estuca Aero inimigo Aero inimigo Veado Joga fumaça Joga fumaça, Xangri Se mantenha vivo Se mantém vivo Boa Panter Panter Matei o Tiger Tirei a culatra desse merda Deu pra entender Por que a gente gosta De levar a sério A parada, Xangri Caralho O que é a merda? Aero inimigo O que é a merda? Aero inimigo